Ainda está aqui em cima? Pra onde eu devo ir, doutor? Pelo que eu saiba, o doutor Ferman e a equipe estavam se preparando para entrar em cirurgia. Então, se quiser, pode ir com eles. Acha que posso mesmo? Claro que sim. Você faz parte da equipe de médicos agora. Vai. Uh-oh. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sucson, eu não pedi pra você ali. Eu te convidei só como um espectador. Pra que você pudesse perceber que aqui não é o seu lugar. Ali, você está na minha equipe, mas não vai tocar em nada aqui neste hospital. E com o passar do tempo, você vai perceber que aqui não é o seu lugar. Agora vai pro seu canto e observa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Souksa, Denir. Hospital Berhayat. Hospital Berhayat. Ali. Tem mais alguém aqui? Você está bem? Olha, ignora o Dr. Ferman. Eu sei que ele é cruel e mal-humorado. Mas ele tem um bom coração. Você vai ver. Logo ele se acostuma com você. Você está tentando ser minha amiga? Quê? Não sei. Acho que sim. Estamos na mesma equipe. Não acha que seria bom sermos amigos? Você parece complicada. Não sei não. Por quê? Eu? Complicada? Você? Quando eu te conheci, você foi grossa. Depois me tratou bem e agora melhor ainda. E eu não sei quem é você de verdade. Essa aqui é quem fala com você. Então as outras eram falsas? Não. Não é isso que eu... E por que me tratou mal? É que eu não sabia... Você está confusa porque eu sou estranho? Não, eu não estou... Pode admitir. Eu já estou acostumado. Espera. Olha. Se acalma, por favor. Se acalma. De novo, eu não entendo. Tudo bem. Eu admito que você é um pouco estranha. Mas tem razão. Escuta, Li. Hoje eu tive um dia muito complicado. Foi por isso que me comportei daquele jeito. Tive uma ideia. Vamos começar de novo. Tá? Como vai? Eu sou a Nasli. Você é o novo residente, não é? Meu nome é Ali. É um prazer, Ali. Bem-vindo ao hospital. Acho que vamos nos dar muito bem. O que acha? Eu acho que encosta muito nas pessoas. Desculpa. É sério. Não foi de propósito. Desculpa. Mas foi um bom começo. Agora eu já vou. Antes que eu estrague. A gente se vê. Tchau. A gente tá se sacrificando pela equipe. É disso mesmo que eu tô falando. Enfermeira. Um momento. Doutor? Como foi a cirurgia? Foi um sucesso. O paciente está bem. Não me refiro a Ali. Ele ajudou? Ah, ele não pôde fazer nada. Como assim não pôde? É que o doutor Ferman proibiu ele de participar. Ele disse, você tá na minha equipe, mas não vai tocar em nada nesse hospital. Foi isso. Entendi. Pode voltar ao trabalho? Sim, claro. A enfermeira? Não conte a ninguém sobre essa conversa. Tudo bem. Tchau.